Música Cresceu o número de empresas que encerraram as atividades no Rio Grande do Norte e o assunto pautou as discussões na Assembleia Legislativa Os dados divulgados pela Junta Comercial do Rio Grande do Norte apontam que o Estado registrou o fechamento de 3.729 negócios somente no primeiro semestre deste ano um aumento de 28,4% em relação ao mesmo período do ano passado Esses números negativos foram repercutidos durante a sessão ordinária desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa pelos deputados José Dias e Coronel Azevedo que cobraram do governo do Estado medidas para tentar reverter esse quadro Outro tema indigesto para o Estado é a possibilidade de prorrogação da cobrança do percentual de 20% do ICMS O governo havia prometido retorno ao patamar de 18% no próximo ano Mas há possibilidade do Executivo encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que mantém o índice atual A notícia não foi bem recebida pela bancada de oposição da Casa Já Francisco do PT não descartou o envio da mensagem governamental Eu ainda não tenho oficialmente a confirmação de que essa matéria virá à casa Mas em conversas que tive existe essa possibilidade Até como uma forma de juntamente com outras medidas O governo ter um incremento Ou ao menos buscar manter a sua base de arrecadação Para poder honrar com os seus compromissos Até porque também alguns Estados que ainda não tinham aderido a essa adequação do ICMS Dos 18% para 20% já o estão fazendo ou estão debatendo para mandar para as suas Assembleias Legislativas Então assim, é possível que essa matéria venha à Casa Legislativa para apreciação A campanha Setembro Amarelo, em que se discute a prevenção ao suicídio Também foi assunto durante a sessão No pronunciamento da deputada Eudiane Macedo A parlamentar anunciou a realização de palestras em escolas públicas para discutir o tema Nós sabemos que estamos tendo um crescimento muito grande no Brasil Um aumento de 11,8% comparado com o ano de 2021 E esse índice é um índice alarmante Eu acho que esse é um tema que devemos sim abordar Mas não somente no mês de setembro e sim nos 365 dias do ano Porque todos os dias nós ouvirmos e tomamos conhecimento de pessoas que realmente tiram as suas próprias vidas Então esse é um tema que tem que ser abordado dentro da família, dentro das escolas, nas instituições Em todos os setores tem que ser falado E o nosso mandato, nós estamos com uma ação Nesse primeiro momento vamos em quatro escolas Não somente na capital e sim também no interior do nosso estado Para falarmos, para dizer que não desista de você Que o tema é o Setembro Amarelo, sobre o suicídio Eu sei que muitas das vezes não sai na mídia o número de casos que acontecem no nosso país Mas é importante que a gente leve esse tema para aquelas pessoas que são mais atingidas Que são crianças, adolescentes, mas que também não fogem da parte Isso não quer dizer que o adulto também não tire a sua vida Mas a gente tem que trabalhar as nossas crianças e os nossos adolescentes Agora vamos lá Tchau Legenda por Sônia Ruberti